Eu vou louvar meu Deus aqui 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 Estrela, seja a sua mão Eu vou louvar meu Deus aqui Seu amor que me conduz à paz Me desfaz o medo e o mal Eu vou louvar meu Deus a Ti Eu vou louvar meu Deus a Ti Nas estrelas vejo a Sua mão Que me lembra sempre o Salvador Seu amor que me conduz à paz Me desfaz o medo e o mal Eu vou louvar meu Deus a Ti Ele fez por mim Se mil línguas eu falasse Não conseguiria respeitar o amor Conso sangue Ele me lavou Numa rocha firme Sem que eu estou Eu vou louvar meu Deus a Ti 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 Vem! 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 Meu Deus, aqui eu vou louvar Meu Deus, aqui eu vou louvar Meu Deus, aqui eu vou louvar Meu Deus, aqui Legenda Adriana Zanotto